Nesse vídeo, vamos falar dos nossos trends de Bitcoin. O que eu vou fazer depois de ter perdido mais de 500 mil reais dentro da Luna? Será que a gente está lucrando já na Luna? Será que a gente está perdendo? O que estamos fazendo no Bitcoin? Será que ele vai subir? Será que ele vai descer? Notícia urgente! O dono da Luna está sendo ameaçado. Estão querendo matar ele, estão indo na casa dele. A gente vai falar sobre isso. E também a gente vai falar sobre... Ai, meu Deus! Acabou a minha vida. Ah, sobre o investidor que perdeu mais de 3... Não, mais de 2 milhões de dólares. Praticamente 3 milhões de dólares aí na Luna. Enfim, vamos falar sobre tudo com vocês nesse vídeo aqui. Primeiro de tudo, hoje mesmo a gente já lucrou 340 dólares aí, operando um pouquinho de Bitcoin em futuros. O Bitcoin desceu, a gente deu uma surfadinha. E como vocês podem ver, o Bitcoin está recuperando muito, galera. Recuperando muito. E aí, Charcão? Você acha que vai continuar descendo? Será que vai subir? Eu vou falar sobre tudo isso com vocês. Primeiro, lucramos 340 dólares e eu acabei de botar essa ordem aqui. Por enquanto, a gente está perdendo 100 dólares. Mas o que eu acho que vai acontecer? O que eu acho? Eu acho que o Bitcoin vai subir, vai retestar agora os 30 mil como nova resistência resistência e vai voltar a descer. É isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que tem uns 55% de chance disso acontecer, mas também tem chance do Bitcoin voltar a subir. Por quê, galera? Olha isso daqui. Quem conhece a análise gráfica sabe que isso daqui é uma vela que a gente chama de vela martelo. Normalmente, ela indica uma reversão de mercado. Não é 100%, mas normalmente ela indica isso. O que pode indicar que talvez o Bitcoin teste altas mais altas. Talvez aqui os 37 mil dólares, 36 mil dólares, será? Não sei, mas por enquanto eu estou vendido e vou botar um stop loss. Eu vou botar um stop loss em 200, 300 dólares de lucro que a gente vai fazer. Provavelmente vai descer. E aí, se a gente for estopado, a gente vai botar 200 dólares no bolso. A gente sempre faz um gerenciamento para que, se a gente for estopado, a gente ganhe dinheiro e não saia negativo. Entendeu? É isso que eu vou fazer daqui a pouco. Agora, Charcão e Aluna, como é que está? Vocês viram o que aconteceu com a Aluna? Eu perdi uma grana na Aluna no último vídeo. E o que está acontecendo? Conforme a Aluna for descendo, eu estou comprando mais Aluna. Charcão, vai dar certo ou não vai? Você vai ganhar dinheiro. Galera, isso daqui é muito mais uma aposta do que qualquer coisa, porque não existe análise técnica para o gráfico da Aluna. Olha o gráfico da Aluna. Olha isso, como é que faz análise técnica nisso. Não funciona análise técnica nenhuma. O que eu estou fazendo é muito mais uma aposta. Porque, assim, se a Aluna zerar, eu vou perder mil, dois mil, três mil dólares, que não faz diferença nenhuma para mim. Mas se a Aluna subir, que tem, sei lá, 10% de chance dela dar certo, se ela dar certo, aí eu fico multitrilionário, né? Porque eu estou com uma quantidade boa de Luna. Vou mostrar para vocês. A gente está aí com cerca de 100 mil Lunas. Se a Aluna chega a valer só um dólar, a gente já tem 100 mil dólares. Se a Aluna voltar a fazer 10 dólares, que é 10% do valor máximo que ela já chegou, a gente vai fazer mais de um milhão de dólares. Só que, assim, quais as chances de isso acontecer? Eu acho que é muito baixo, muito baixo mesmo. Mas, olha só, como vocês podem ver, a Luna agora está 0,023. 0,023. E se vocês forem ver minhas ordens, olha, essas daqui são minhas ordens. Eu comprei a Luna 0,009, a 0,011. Ou seja, só aqui nessas duas entradas, eu estou lucrando mais que o dobro já. Já estou lucrando mais que o dobro. E se a Luna continuar subindo, a gente vai lucrar uma grana muito boa. Eu botei cerca de mil... É porque está bugado, parece que é 2 dólares aqui. Mas eu botei cerca de mil dólares e minhas Lunas já estão valendo mais de 3 mil dólares. Ou seja, a gente já fez três vezes o nosso valor de dinheiro. Botamos mil e está valendo mais de 3 mil dólares. Só que, assim, pode voltar a cair e eu perder tudo, normal. Mas estamos aí arriscando. Agora, vamos falar de alguns Twitters. Eu sigo muita gente que trabalha no YouTube Twitter, muitos investidores grandes. Olha esse investidor aqui, o KSI Crypto. Galera, ele perdeu 3 milhões de dólares. Olha esse tweet aqui. Nesse tweet aqui, é ele, as 80... Olha só, 80 mil Lunas dele, valendo 3 milhões de reais. Olha isso. Ele comprou 80 mil Lunas a 3 milhões de reais. Estava valendo 2.965 milhões de reais. 80 mil Lunas. Só para você ter noção, hoje eu tenho mais Luna que ele. Hoje eu tenho mais Luna que ele. Minhas Lunas não valem nem 3 mil dólares direito, entendeu? E olha quanto está valendo hoje. Toma, ali. Os 157, porque ele comprou, mas Luna ainda está valendo 1 mil dólares. Olha isso. Isso ele postou no Twitter. Antes estava valendo 3 milhões de dólares e agora está valendo 1.017 dólares. Imagina o tanto de dinheiro que esse cara não perdeu. Perdeu 3 milhões de dólares. O quão puto que ele não ficou. Eu estava vendo no Reddit também que, infelizmente, teve gente que tirou a própria vida, galera, de tanto dinheiro que perdeu dentro da Luna. Por isso que a gente sempre fala. Por exemplo, eu perdi, sei lá, 700 mil reais. Mas, enfim, perdi 700 mil, não tem problema. Eu sei que amanhã, depois da manhã, semana que vem, eu faço de novo. Não tem problema. Eu corro atrás, trabalho e faço de novo. O que não pode é a gente tirando ou vendendo casa, vendendo carro, não sei o que. É um dinheiro que não pode perder e botando nesses projetos. E aí acaba perdendo e ferra tudo. Olha só. Mais uns tweets que a gente vai ver. Esse daqui é um deles. Esse stablecom, ele é meio que o dono da UST e da Luna, entendeu? Isso daqui acabaram de postar no Twitter que ele ligou oficialmente para a polícia como emergência pedindo para a polícia proteger ele. Que tinha um monte de investidor de Luna indo na casa dele ameaçar ele. Ameaçar ele de morte, ameaçar ele de um monte de coisa, porque a Luna está derretendo. Olha que loucura. E ele não posta nada desde o dia 11, tá vendo? No dia 11 ele postou aqui um plano dele para tentar estabilizar o UST, estabilizar a Luna. Hoje é dia 13, né? Ele não postou mais nada, está meio que sumido. Mas eu não acho que tenha sido um golpe. Apenas foi uma má administração deles. Eu espero muito que a Luna volte. Até porque se eu voltar, não sou eu, como muita gente, vai ganhar dinheiro. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Mas eu estou ali, estou tentando. E é isso aí, galera. Essas são as atualidades que eu vou trazer para vocês hoje. Olha que dia lindo temos aqui. Toma, olha que dia maravilhoso. Aqui eu mostrando para vocês. Ó. Isso daqui é vista do nosso escritório. Tamo junto, galerinha. O nosso escritório é aí. As premiações que a gente vai dar para o pessoal do Ofim do Bitcoin. A gente vai dar isso daqui, vai dar isso daqui. Vamos dar esse... Esse... Vale 14 mil reais, tá? Esse celular aqui, enfim, a gente vai dar muita coisa para vocês, para todo mundo que entrou no Ofim do Bitcoin. É isso aí, galerinha. Beijo, tchau, tchau, que agora eu vou trabalhar, como sempre, né? Eu vou operar para tentar recuperar meu prejuízo. Deixa o seu like, se inscreve, tudo isso daí. Muito obrigado pela moral.